Música E galera, tô com a Clássica Valentinária com mais vídeo aqui para o canal de Let's Day E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Olha aí, punkzera galera Eu ia fazer essa invasão aqui né, tô fazendo essa invasão E eu decidi trazer um motor aqui pra ver se eu consegui entrar nessa base aí Sem gastar C4, tá? E eu consegui, tá? Então eu vou colar a pasta aqui, tá? Eu só trouxe umas machadinhas aqui Vou pegar o cachorro aí Vamos lá fazer essa invasão Abrir os baús aqui, beleza? Tá chegando agora, já deixa o likezão pra fortalecer aí, beleza? Bora Agora sim, vamos lá tentar de novo Eu peguei umas machadinhas aí né galera? Peguei o cachorrinho também, base player 6190 Beleza? Agora vamos lá Dá pra você fazer a explosão aí dessa base normalmente aí Tá? Porém aqui nesse vídeo eu vou mostrar entrando nessa base Sem gastar o C4, tá? O C4 ali galera, que você vai gastar nessa base Ele vai valer a pena, tá? Valer a pena aí porque a base ali ela tem alguns bilhetes amarelos Bilhetes vermelhos, tá? Se você for trocar eles lá no bunker, galera Ele vai te dropar um disquete aí, certo? E o disquete vem dois C4 Então você vai recuperar aí, né? O seu C4 Tá? Então vamos colocar o gerador aqui Onde que foi que a gente tava Coloquei, foi aqui, né? Vamos lá Vou colocar o gerador aqui Estava testando, tá? Primeiro eu testei aqui embaixo, não foi? Com essas árvores Eu decidi arrancar essa árvore aqui Pra ver se tinha algum outro item que ele ia caçar Né, galera? Ai, meu Deus Deixa eu pegar essa coisa Vou coletar esses recursos aqui Vale lembrar que essa base Ela pode mudar o layout dela, né? Pode ser que não tenha essas árvores aí, beleza? Se você pegar ela desse jeito assim Duro Tá? Deixa eu posicionar ele um pouquinho mais afastado aqui, tá? Lá Agora eu acho que ficou certo Tá Beleza Pegaram o... É que tem um baú aqui Eu até imaginei que não ia entrar, tá? Deixa eu ver aqui como que foi que a gente fez Pegar ele aqui de novo, ó Deixa eu colocar ele bem nessa quininha aqui, tá? Galera Vou botar ele aqui de novo, ó Bem nessa quininha Foi assim que a gente foi no... Ó, vamos ver se... Consegui Tá? Posicionar ele Tem alguma coisa que tá travando É o baú que tá aqui atrás Beleza? Caraca, pior que eu passei aqui tão fácil, né, galera? Tá, vamos lá Vamos reposicionar ele aqui Vou aumentar um pouco a tela mais Acho que eu acho que tá muito afastado Isso sim, eu vou colar ele mais... Olha só, velho Vou colar ele mais na parede aqui, ó Peraí Aí Vou colar ele mais na parede aqui pra ver se a gente consegue, ó Tá subindo aqui Tá subindo aqui Eita piga Eu fui preso aqui, ó Tá? Vamos lá Vou colocar ele mais aqui pra frente Colado Será que agora vai? Vamos ver, galera Eita piga Que o negócio não tá indo não, véi Beleza? Vamos lá Deixa eu adicionar ele aqui de novo, ó Peraí, vamos colocar ele aí Eu tirei... Aí Eu acho que ele tá colado Colado, hein, galera Colado Opa, tá Pra pegar outra coisa aqui Deixa quieto Lá, deixa eu soltar ele um pouquinho mais Aí, opa Caramba Beleza, galera Beleza É na hora que eu ia falar e tentar de novo, então Conseguimos Aí, velho Sucesso demais Beleza, galera Olha aí, ó Conseguimos Agora deixa eu só pegar o layout dela No YouTube As caixas Porque a gente não tá enxergando nada Então tem um baú aqui Tá? Fica ele Vamos lá A gasolina Eita Fica, galera Cateado Pra poder estar reciclando Oh, tá Pega Olha o sucesso Chegando aí Olha o tanto de pilha, cara Beleza É, esse aqui também não vai precisar Tá? E tem outro baú aqui na É... Na parte de baixo Peraí que esse aqui Que a gente abriu Vai ter um aqui pra frente Eu acho que vai ter os pilhas Tá? Galera Mas a gente abre todos os... Aqui, ó A gente abre todos os baús Beleza? É que eu já vou colocar algumas coisas na moto Acho que tem outro baú aqui também, ó Tem uns aqui interessantes Vamos ver Ó, ó Ó os zumbis Caraca, galera Olha aí, véi Beleza? Já estourei aí na... Pra poder... Olha aí, as carnes e tudo mais Eu já estourei Tem um... Um baú, galera E o negócio é... A VSS Monstra VSS aí Tem um baú aqui também, ó Parece que não tem uma árvore Tinha uma árvore aqui Parece que nessa... Nessa base Ela não vai ter essa árvore, tá? Olha que legal, hein, galera Deixa o cachorro matando eles aí Eu vou colocar as coisas Nesse baú, ó Se liga Vou colocar todas as coisas pra cá, ó Pra gente... Não tem mais nada de interessante Vou pegar essas coisas tudo Frutinha, então Galera Ó, água também Então Beleza? E as carnes aí, ó Muito bom, né? Vou adicionar elas aqui Galera Cadê? O baú Que é pra adicionar Vou levar embora Mais uma chatinha Olha isso Que baú maravilhoso Cara Qualquer coisa que a gente quebrou Vou pegar isso daqui, ó Beleza É lá Certo E... Vamos continuar quebrando aí Os baús, tá? O problema é que eu tenho que colocar coisa ali na moto No modo automático não vai dar, ó Tem mais um biso ali Espera eles matarem, ó Nesse caso aqui também Eu não vou poder fazer o bug da morte, né? Porque eu vou ter que... Fechar e abrir o jogo Beleza? Então vamos quebrar os baús que estão aqui, galera Eu vou fechar e abrir o jogo Já vou adicionar umas coisas lá na moto Mas deixa eu continuar quebrando os baús Beleza? Pra gente ver se tem... Opa, pensei que era carvalho Não tem nada Vocês vão quebrar os baús aí, ó Aqui vai vir mais uma hora de zumbi Mais uma hora de zumbi Tá ficando grosso Porque você quer ter uma roupa aqui, tá? Eu tenho uma roupa nova aqui, galera Eu vi sem roupa nenhuma Pensando que... Ó, vamos quebrar esse aqui, certo? Certo, tá? E quebrar Bilhete... Opa! Bilhetinho vermelho aí, galera Certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou... Quebrar esse outro bolo Tá quebrando Pedra, tá? Eu vou deixar o boninho matar os zumbis aí E tal, cachorro Trazer pra cá Deixa eu trazer pra cá Aqui eu vou deixar ele matar os zumbis aí E galera, eu pensando aqui Eu tô vendo o motor ali, ó Já pensou, cara? O zumbi, ele vai... Ele vem ali e faz o bug também E entra aí na face, galera E é até insano, né? Fala verdade... Ó lá, outro zumbi E é até insano, né? Ó lá, ó Não entrou não Não entrou Era pra eu ter ficado aqui, ó Que ele poderia ter... Nossa, mano E é até insano Ó, então deixa eu pegar Algumas coisas que estão aqui já É, como no... No inventário O que eu vou colocar na motoca? Ó Tirar algumas coisas aqui Pra pôr na moto Beleza? E eu entro aqui de novo E pego mais recursos, né? Galera Vamos lá Eu vou fechar o jogo E abro ele de novo, tá? É, que nesse caso Vai ser a única forma Pra poder tá saindo Vamos fechar o jogo E abrir de novo Pronto, galera Olha aí, então, tá? É... Vou até tirar essa VST daqui também Olha isso aqui, ó É... Vou... Vamos entrar na base aí, tá? Vai fazer barulho Vai fazer barulho 40, 50 Barulho Ó, já veio mais zumbi então Viu mais uma horda de zumbi Nem, nem, nem consegui ver o tanto de barulho Tá? Vou circular Posso até estar circulando Essa é a última horda de zumbi Então tá com 70 e poucos Fiat de barulho ali, tá? Ó Vou circular aqui, galera Eles morrem aí Tá, o cachorro cansou bem agora, hein? Tá bom Resistiu, resistiu bastante Vou circular, ó Só circular os zumbis aqui pela base Aqui pelos vinhos Tá? E nem precisa estar utilizando armas aí Beleza, galera? Aí eu vou fazer o banquiseiro de novo Vou entrar lá e vou pegar os recursos Que ficaram lá dentro, né? Que a gente não pegou Todos os recursos aí ainda, ó Olha lá É mais rápido, galera Mas consequentemente Ele acaba morrendo Olha lá Morreu Antes de acertar a gente Acertou ainda o bendito Tá? Beleza? Vamos lá Já tô morrendo aí Tá? Só ficar circulando aqui, ó Beleza? Ficaram os bonitinhos mansos, né? Os famosos bonitinhos Ali cortou o caminho, né? Já morreu Beleza? Um também já foi Só tem esse outro bendito Cidadão aqui, né? Cadê? Cadê? Pegaram aí o dano Pera Morreu 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 Está morto Agora vamos colocar então A gasolina aqui PSS Glóquiceira Bilha Amarelos 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 Vamos entrar lá de novo Então agora Tá, galera Beleza? Ó, a árvore sumiu Tomara que não atrapa É, que ele ficou Tá entrando agora Já que ela sumiu Beleza? Sim, tá Vai Galera, eu colei pasta ali, tá? Que eu acabei mexendo no 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 motor Tá? Aí eu colei pasta E acabei de descobrir uma coisa Fazendo isso, tá, galera? Vocês viram ali que É, o barulho Ele tinha aumentado Né? Porém, quando na hora Que eu colei pasta O barulho Ele voltou ao normal Beleza, galera? Ele voltou ao normal Ali, ó Nossa, então isso daí Cara, eu vou estudar Isso daí depois Beleza? Esse barato do barulho ali Porque Cara Insano Ih, agora ele tá indo Ele tá Tá meio estranho Tá passando Depois eu vou estudar certinho Isso aí do barulho Tá, galera? Certo? Deixa eu diminuir aqui a tela E vamos tentar entrar nessa pega aqui agora Perfeito, galera Então, pronto Consegui entrar aí de novo Tá? Então agora Na segunda vez Eu quebrei essa árvore Que tava aqui embaixo Quebrei essa outra árvore Aqui também Né, galera? E descobri também Que quando você Faz barulho na invasão Se colar pasta de novo Ele Ele diminui Tá? Nossa, cara Isso aí depois Analisaram bem Né? Analisaram bem, galera Então eu vou deixar todos Ó, vamos pegar todos Já que eu já deixei lá na moto Coisas, galera O que eu vou levar embora Tá aqui É, o que eu vou levar embora Eu vou deixar aqui É, cogumelo não Beijão também não Vou trazendo pra cá, ó Vamos quebrando aqui os baús Porque eu peguei o One Ele vai aparecer Né, galera? Ó, então temos aqui também Dois cobres Beleza Isso aqui eu não quero A horda vindo ali Agora do zumbi Tá vendo? A horda do zumbi aí, galera Vou colocar essa outra aqui, ó Então deixa eu ver Se eu tô gravando normal Tô gravando normal, né? Essa daqui deu um pouquinho mais de De trabalho Vixe, pior que agora vai ficar O zumbi ali também Quebrou Não tem problema Ah, pita su Vamos quebrar todos os baús aí, né, galera? A gente já pegou todas as recompensas? Pegou, né? Esse aqui tem Aqui também Beleza Baús Também a gente já pegou Tem esse filtro, né, ó Quebrar esse outro baú aqui, ó Quebrar a parte toda Ó, tinta branca, velho Tá, tinta branca mesmo De restante eu não tô precisando, não Ah, nem de tinta branca também Eu tô precisando pra falar a verdade, tá, galera? Não tem nada É mais pelo Pela raridade, né? Um pouquinho raro aí de Agora tem que tomar cuidado Porque o Big One Ele se teletransporta aqui pra dentro, tá? Beleza O Big One se teletransporta aqui pra dentro Daqui não vai ter como você correr não, tá? Olha aí, ó O Big One chegou, né? Agora ficou complicado, tá? O tanto aí, ó E conforme E outra coisa aí também, tá? Que eu falo aí, galera Conforme o Big One ele vai acertando a parede O dano dele vai aumentando, tá? É, o dano dele vai aumentando, galera Vou trazer mais pra cá Aí, ó Então se você for Se ele te acertar uma pancada só Você morre, tá? Tem que tomar muito Mas muito cuidado mesmo Com o Big One Nas invasões Tá acertando a gente Todos os outros zumbis não tá vendo Mas ele ainda tá Beleza? Então, parafuso Nada de estressante Trazer ele mais pra cá, né, galera? Outro parafuso E mais, ó Toma cuidado também Pra não ter janela Na base, né, galera? Porque se tiver janela Vai de base aí também, beleza? E aqui não tem nada Acredito que não vai ter mais nada aqui não, tá? Tá, deixa eu quebrar aqui, ó Beleza? Matinho, né, galera? Só nada Base ali tá sucesso, né? Tem mais um bom aqui Nossos itens mesmo Ficou lá na parte de cima, né? Aqui quebramos todos os bouls Aqui já tá os bouls aí Já que a gente Chegou Tá? Então é isso A invasão Beleza, galera? Espero que você tenha curtido aí Pra poder sair da base Agora É bem simples, né? Só vou fechar o jogo Aqui e abrir de novo Lá Que nem da primeira vez Que eu vi, tá? Beleza? Olha aí então Nossos ecopens Vou pegar todas aí Eu poderia ter até morrido Mais uma vez aí Se eu não tivesse feito O... O autosave, tá? Colocar isso aqui Pegar Isso aqui, né, galera? Kit eu não tô precisando A atadura também não Vamos fazer a troca ali, ó Beleza? Então é peça de torreta Ali os bilhetes amarelos Verdes Vou pegar isso aqui no local E é isso, tá? Ó a câmera ali Pra poder tá explorando Muito bem, né, galera? Tá bom Vou pegar essas coisas aqui Pro... Ó um bilhete vermelho só, né? Mas é... Deixei, deixei, deixei Pronto, a alimentação ali Já foi feita, tá? Então é isso, galera 50 bilhete 50 bilhete 50 bilhete Tamo junto Valeu! Deixa o likezão Pra fortalecer Que esse vídeo aqui Ficou legal, hein, mano? Ó até... Ah, fechei Tá bom desse jeito, né? Valeu E... Fui! Deixa eu ver Mas acho que era só Tem outro baú aqui embaixo Mas outro baú A gente já pegou As recompensas, né? Valeu! Tchau!